Hoje eu acordei, fui ver o som nascer Eu procurei o melhor lugar Era o dé, na beira da lagoa Em volta de barquinhos e gaivotas pelo ar Foi pelo ar, foi sim Na minha frente tinha um fogo Eu esperei o sol raiar Esperei, esperei, esperei Nada, nada não Só havia nuvem sim Esperei, esperei Comecei a pensar No que o rei queria falar Era a voz do meu rei Era a voz do meu rei Comecei a escutar Meu filho, não deixe a nuvem te enganar Pode até chover E eu não ver o sol Mas além das nuvens Eu sei que ele está Pode até chover E eu não ver o sol Mas além das nuvens Eu sei que ele está Oh yes, oh yes, oh yes Nem tudo se vê Mas eu sei que Cristo vive E temos que crer Temos que crer Temos que crer Só temos que crer Nós temos que crer Temos que crer Pode até chover Pode até chover E eu não�� perpola E eu não ver o sol Mas além das nuvens Eu sei que ele está Pode até chover E eu não ver o sol, eu não ver o sol Mas além das nuvens eu sei que Ele está Nem tudo se vê, nem tudo se vê Mas eu sei Cristo vive e temos que crer Nem tudo se vê, mas eu sei Cristo vive e temos que crer Só temos que crer, só temos que crer Temos que crer, nós temos que crer, só temos que crer Três coisas eu vi nascer, nessa manhã vi Jesus, o sol e o requeiro Três coisas eu vi nascer, nessa manhã vi Jesus, o sol e o requeiro Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL Hoje eu acordei, fui ver o sol nascer Eu procurei o melhor lugar Era um deck na beira da lagoa Em volta de barquinhos e gaivotas pelo ar Foi pelo ar, foi sim Na minha frente tinha um ovo